Toca do ovo pra você, toca do ovo! A grife dos ovos em Piracicaba, você já sabe, é toca do ovo, né? Ovo é qualidade, né, gente? O pessoal que pratica esporte come ovo. Bastante ovo, não é? Eu gosto de ovo. Hoje eu comi o bife a cavalo. Com ovo mole. Quanto tempo eu não comia isso, rapaz? Típico brasileiro, né? Tá bom, né? Ah, delícia, rapaz. Um ovão estralado em cima do bifão. O ovo tava mole, o bife tá duro. Hã? Ovo cozido mole? Mostra, tá pro seu cucurucu, ó seu cucurucu. Pega aí, pega... Como que é, Ana? O que ela tá falando? Lave aí. Cozinho o ovo, mas deixa a gema um pouquinho mole. É. Sei. Daí eu quebro a casca em cima, né? Tiro... Casca do ovo? É. Põe numa xicrinha, aí eu joga um salzinho, pego uma colherzinha e coma a gema. Aí é comida do Arsos Negger. É uma delícia. O Arsos Negger gostava de comer ovo assim. É mesmo? Eu adoro. É, a Ana adora comer ovo assim. A mulher dos ovos é a Ana. O vinho caipira da toca do ovo, não? Vou colocar, vou dar pro cara suger. Ana, é um real. A bandeja dos ovos, né? Olha lá. Vamos falar da toca, então. A Ana já deu receita, você que tá assistindo também. Pode dar um pulinho até a toca do ovo. Tem doce também, ó, doce de leite. Isso aí lembra. Lembra a casa do avô, não lembra? Docinho assim, docinho de leite. Ó, que beleza, gente. E mel. Mel, delicioso. Isso aí é pimenta, ó. Esses vidrinhos aí, essa pimenta que você sobe na lua, né? Quando você come. Eu adoro. Vamos lá. Olha, aquela ali, ó. Dedo de moça. É dedo de moça do pé da moça, né? Que o negócio é ardido, rapaz. Ardido pra caramba, do pé dela. Tem de tudo, gente. Produtos de Minas, tem lá. Que clara de ovo. Desidratada. Pra quem vai fazer a musculação? Vamos lá, Ana. Ana. É pra receitas, né, Ana? Pra receitas. Frigideira. Olha lá. Ovo integral desidratado. Ovo em pó. Ovo em pó. Sabia que existe. Claro, isso é brilhante. Quem faz academia, vai ficar... Você toma, Ana, isso aí também fica forte? Ela toma. Você nem caminha. Como é que você toma isso aí? É pra gente que faz esporte, entendeu? Que nem o Lucas. Olha lá, o Lucas faz esporte. Não faz também, Lucas? Faz. Tô sabendo. Tô sabendo. Vamos sortear ovo. 30 ovos caipira. Se acabando. Pra você que tá assistindo o programa. Tiago, pegue o livro lá. O pessoal gosta quando você lê frases caipiras do livro. Ó. 30 ovos caipira. Tem que gravar o vídeo. Quer? Tem que gravar o vídeo falando uma palavra caipira. Mas tem que ser uma palavra caipira mesmo. Bem caipira. Memo. Tá bom? 9, 9, 1, 4, 1. Tem que aparecer você no vídeo. Falar uma palavra caipira. Não sei qual é. Qualquer uma. Tá bom? 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Primeiro vídeo que chegar aqui. Ganha 30 ovos caipira. Enquanto isso, Tiago. Enquanto você grava o vídeo. Manda. Primeiro vídeo que chegar. Falando uma palavra caipira. Vai ganhar 30 ovos caipira. Se acabando. Ela toca novo. Tiago. Conte-nos. Leia com sotaque. Mostre primeiro a capa do livro. Vai lá, Tiago. Mostre a capa do livro. Vou cortar pra cá. Tá aí, ó. Dicionário do dialeto caipira-cicabano do Cecílio Elias Neto. Grande amigo. O Tiago vai ler então pra você que está assistindo o programa caipira-cicabano agora. Trecho desse livro. Ele vai abrir e vai ler. Vai. Com a sua voz e locutor. Oi. De que hermesse. Vai. Ai, Deus. Ai, Deus. Vai, Tiago. Malemá. Malemá, Tiago. Trata-se do relativismo das coisas. Mai ou meno, mal é mal. Boa. Malemá, casei, descobri que tinha feito besteira. Isso não tá no livro. Isso aí o Tiago tá lendo. Me representa? Me representa, será? Me representa. Faz parte de sua vida? Malemá, casei, me dei mar. Já é. Ai, Tiago. Já tinha feito besteira. Olha lá. Falo isso os cônjuges. Os cônjuges. Os cônjuges. Cada cola molhando-se isoladamente. Oh, que maravilha. Malemá, sai de casa, caiu uma... Não posso falar essa palavra, não. Uma baita de uma chuva. Traduziu. Tradução simultânea, Tiago. É, tem que pular. Tem que pular. Tem que pular. Malemá, sai de casa, caiu uma... Pi... Piur na chuva. Malemá é a palavra, caipira, cicabana. Malemá. Malemá é nosso, hein? Tá aí no livro. Dicionário do dialeto caipira, cicabana. Malemá. Malemá vai, Tiago. É Malemá. Malemá. Malemá é uma palavra nossa. Eu quero um vídeo com a palavra caipira, cicabana, valendo 30 ovos caipiras. Ó, o Claudinei, ele foi o primeiro a mandar... Peraí, deixa eu fechar aqui. Peraí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí, Claudinei, peraí. Fale, Claudinei. Só que ele... Acho que ele errou a câmera, deixou pra frente. Não tem problema. Porque ele falou uma frase inteira. Fale, tá olhando o listante dele. Olha lá, bonitinho. Não foi só uma palavra. Tark, Tark, Tark. Fale. Neto. É. Pira, cicabana, só tem caipira. E os ovos são caipira também. Boa. Tá valendo. Gostei, gostei. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu espero que não é fantasma não, é ele mesmo, né? Quer dizer, tem um fantasma. Não é ele. Ele errou a câmera. Ganhou, então. Ganhou. Foi Malemá, o seu vídeo. Malemá, mas ganhou. O vídeo foi Malemá, mas ganhou. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Ganhou 30 ovos caipiras. Cicabana Maria vai explicar pro senhor. Retirar em uma das duas lojas ali da toca do ovo. Aliás, são duas lojas. Santina, Rua Santina, Olívia, na Neste, Geraldine, número 19, Jardim São Vicente. Malemá, outro endereço? Ai, tá bom. Avenida Euclides, de Figueiredo, 597, lá no Sônia. Muito bom. 30 ovos caipiras, Cicabana. O vídeo foi Malemá, mas valeu. Valeu.